Bem, fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Hoje eu vim apresentar aqui pra vocês a internet limitada da Vivo E quando eu digo que é limitada, é que ela é limitada mesmo Podendo fazer download de aplicativo, entrar em redes sociais, jogar online com vários jogos Que, por exemplo, o Free Fire, né? É um jogo que eu jogo e te garanto que é um jogo que roda perfeitamente com essa internet Assisti vídeo no Youtube ou Netflix sem alta resolução de imagem E sem travas, sem limite, com uma excelente velocidade Galera, eu vou te mostrar aqui que realmente eu tô sem internet Tô com minha internet móvel ligada aqui, certo? Vou tentar entrar aqui no site da Google Só que sempre me redireciona pra essa página aqui da Vivo, né? Que é pra me recarregar Vou entrar aqui no Youtube Vamos lá, o Youtube não vai entrar também, só vai carregar Certo? E vamos lá, galera O aplicativo é esse aqui Certo? E você pode entrar em contato comigo por WhatsApp ou Telegram Para eu estar te passando o aplicativo Mas para passar o aplicativo, sugiro que você entre em contato pelo Telegram Pois só por lá eu consigo te passar esse aplicativo Depois do aplicativo aberto Você insere seu login e senha Que eu vou estar te passando também O seu login e sua senha E põe em um de nossos servidores, certo? Aqui da Vivo Colocado o seu login e senha Você aperta nesse botão aqui E pronto, essa internet conecta Vamos fazer, vamos voltar aqui de novo Pagina da Google Vamos pesquisar alguma coisa aqui, galera Pesquisar a UOL Entramos no site da UOL aqui Vamos navegar E tudo tranquilo, né? Vamos entrar aqui no YouTube Vamos entrar em qualquer vídeo aqui Só para fazer um teste Na tarde da última quinta-feira A corretora de imóveis Karina Garofalo De 44 anos Ela foi morta em frente ao filho dela Em condomínio na Barra Ela chegava em frente a esse condomínio dela Porque ela foi abordada por um homem A polícia do Rio investiga o assassinato De uma corretora de imóveis Em plena luz do dia Na Barra da Tijuca Na zona oeste A mulher estava com o filho de 13 anos Pois é, galera Aqui eu vou mostrar para vocês Que realmente estou sem crédito Vou entrar aqui na No aplicativo da Vivo E vou mostrar aqui Que realmente estou sem crédito Entrar aqui no meu saldo Certo? Você vê aí 61 centavos Não daria para navegar Galera, o que eu sugiro a vocês Caso você venha ficar com a internet Colocar pelo menos uns 7 reais por mês de crédito É o que eu faço, viu? Para manter o meu sinal 4G, 3G ou H+, Sempre ativo Para ele não sumir da linha Certo? Para ser sincero Eu já utilizei muita internet gratuita Através de programas Como VPN Mas nunca ficava satisfeito Porque uma hora ou outra A internet caia Ou era muito lenta Então resolvi testar Essa internet Com servidor privado E realmente gostei A velocidade é boa E realmente é ilimitada O custo dela é de apenas 10 reais Galera 10 reais mensais Isso praticamente não é nada Só para manter o servidor Certo? É muito barato Em relação ao benefício Que você vai ter Pois é, galera Se tiver interesse É só entrar em contato No meu WhatsApp Ou Telegram Que vão estar aí Na descrição do vídeo Beleza? Eu deixo vocês aqui Com os vídeos do YouTube Só para fazer um teste Vamos lá Os drones já são muito populares lá fora Mas só de uns anos para cá Eles começaram a ficar mais acessíveis Para nós brasileiros Isso porque Um drone é uma câmera E um suporte Galera Vou aproveitar aqui também Eu me esquecendo Fazer um teste aqui De velocidade Tem que comprovar Agora são exatamente 4h36 da tarde A gente pode considerar aí Um horário de pico Então a gente deve estar conectado Uma hora dessa na internet Vamos lá Agora aqui Pois é, galera Qualquer interesse Qualquer dúvida Entre em contato comigo Vou deixar meu contato aí Na descrição do vídeo Beleza? Um abraço, galera Fui